Sem paz e perdo é qual que vai se vai Estou verdadeira com seu amor Estou verdadeira com seu amor Dalla minha boca não, n'avrai parolê Dalla minha boca não, n'avrai parolê Serás de interno igual, e paz se malão Te folgarás de mar, será toda a mão Te folgarás de mar, aquela de ti Dalla minha boca não, n'avrai parolê Dalla minha boca não, n'avrai parolê Dalla minha boca não, n'avrai parolê